Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Olá pessoal, agora veremos a transação VD01 para cadastramento de um novo cliente. Então vamos entrar aqui com a transação VD01, certo? Vamos cadastrar um novo cliente. Então o que é esse novo cliente? Este novo cliente é um novo cliente do sistema, só que na visão de venda. Ele vai ficar também disponível para o financeiro. mais as áreas de vendas, ou seja, aqui a organização de vendas e o canal de distribuição fica travado, onde o financeiro não vê as informações de vendas, aqui no caso dos dados do cliente, né? Lá de contato e de marketing, isso até porque o financeiro não resolveu de repente virar vendedor, né? Acredito que é disso. Então você tem aqui grupo de contas, tem mais tipos de variado de cliente, aqui o cadastro clínico originado da internet, o número, ele vai colocar o número automático, aqui a organização de vendas, 0001, canal de distribuição 01, setor atividade 01. Aí no manual tem outros exemplos aí de cadastramento, vou entrar com esse daqui mesmo, clicar em avançar, certo? Em seguida eu vou preencher os campos, né? Aqui empresa, a nossa empresa ABC, termo de pesquisa, eu tenho de pesquisa para facilitar a pesquisa, né? Em seguida você tem os dados de controle, né? Que é mais importante que eu dar uma identificação fiscal, que é o CNPJ. Depois você tem os dados de marketing, os dados de marketing não ficam disponíveis para o financeiro, né? Somente para a área de vendas. E aí você pode preencher esses campos, né? Lembrando que esses campos são um campo exclusivo para quem trabalha na área de marketing, né? Então zona news, esse campo aí é uma espécie de estatística que existe na Europa, né? Que ele entra lá para a estatística lá da Europa. Classe de clientes, eu posso classificar esse cliente, né? Aqui já compra-deiro, o nome de compra-deiro, eu vou colocar até essa faixa aqui. É o setor industrial, posso escolher um setor industrial. Aqui vamos colocar aqui o setor químico. Faturamento anual, vamos colocar aqui 120 milhões. Número de empregado, vamos colocar aqui 25 mil. Em 2015. E o tipo de sociedade, vou ver qual é a opção que ele vai dar aqui para mim. Vou colocar aqui como SA mesmo. Você tem os pontos de descarga, certo? Esses pontos de descarga, geralmente são para empresas que têm restrições de recebimento. Fábrica Campinas, por exemplo. Então ele pode preencher lá com os pontos de recebimento, né? Colocar como padrão. Esse campo chave, ele é o campo lá do calendário, né? Toda vez existe uma espécie de calendário de fábrica que você pode coordenar isso, né? É... Ponto de recebimento... Opa! Chave do calendário, vou deixar aqui em branco. É... Ponto de recebimento... Ponto de recebimento primeiro. É... Fábrica... Ponto de descarga... Ponto de descarga... Alhaçu, por exemplo. Vai dar aqui para mim de opção... Não deu nenhuma opção aqui, eu vou voltar aqui... CSQC tem lá departamentos... Sei lá, por exemplo, produção... Ponto de recebimento... Deixa eu ver se ele carrega agora aqui... Acho que não tem nenhum cadastrado aqui... Vou voltar aqui... Inclusive se pode marcar a hora de recebimento... Certo... Em seguida você tem os dados de exportação... Certo... Isso aqui é... Geralmente é muito raro você preencher, né? Somente se tiver alguma restrição... Que houve algum boicote, né? Recentemente aí... Tem muito boicote de carro em brasileira, né? Que às vezes um país aceita... Outra vez muda, né? Tira um boicote... Ou se existe alguma utilização militar... Porque muitas das vezes o produto... Ele tem controle do exército, né? Principalmente no caso de drogas... Você tem a pessoa de contato... Colocar aqui... Pereira... Pedro, né? Depois pode preencher os horários de visita... É... O departamento dele, né? Colocar aqui... Ele é de compras... A função e tal, né? Vou preencher lá com o horário de visita, né? Sei lá... Posso visitar toda quinta-feira... Das quatorze... Às quinze... É o horário que ele está disponível para me atender lá... Se você chegar em outra hora ele não vai me atender... Isso não é possível registrar no sistema... Certo? Aqui tem o dado de residência dele... Horário de visita... Funções do passeio... Outros dados... É... Dados da área de vendas... Vamos clicar aqui... Esse dado da área de venda... Geralmente é para... Um... Oferecimento especial, né? Ou de um... Uma lista de preço especial... Um custo de price... A gente explica em detalhe cada item desse aí, né? Aqui eu vou explicar só por alto... Que você pode... Determinar... Aqui a origem de venda, né? A região de vendas dele... O escritório de vendas que é responsável pelas ordens, né? Grupo de clientes... É... A classe ABC... Vou colocar aqui... Classe A... É... Probabilidade da ordem... Isso aqui é se o cliente... Ele... É... Quando ele emite uma ordem... Qual a probabilidade dele fechar? É... Deixa 100% mesmo... É... Grupo de preço, né? Como eu tinha falado... Para a estatística de preço, né? Depois você tem lá... Expedição... Esquema de cliente... Ele está se pedindo... Obrigatório aqui... Vamos lá... Vou colocar o padrão mesmo... É... Depois você tem lá... Dado de expedição... Certo... Ele está pedindo... Estadística de cliente... É... É... Relevante para a estatística... É... É... Dado de expedição... Se existe alguma prioridade de remessa... Da vez é um cliente importante... Ou que exige uma entrega nos prazos... Né? Hoje a maioria exige... Mas... Talvez... Exige alguma prioridade, né? É... Condição de expedição... Fornecimento... Tolerância limitada... É... Documento de faturamento... Deixa eu ver aqui... Condição de expedição... Ele está dando como obrigatório... É... O mais cedo possível... É... Documento de faturamento... Pelas datas de faturamento... Funções do parceiro... Ele está pedindo aqui... Documento de faturamento... Coloca exemplo de posto... Certo... Funções do parceiro... Vamos colocar exemplo de posto também... Certo... Ele aqui está organizado dessa forma... É... Dados adicionais... Vasilhame... Isso aqui é o seguinte... É... Se de repente... É... Há... Algum empréstimo de vasilhame... Locação... Algo parecido... Né? Aqui depois... Varia de varelo... Né? É... Dado de venda... DSD... Esse dado de venda... DSD... É para empresas lá da Europa... Né? Dos Estados Unidos... Que o cliente... Eu já vi somente um ramo... Aqui o cara... Visita o cliente de avião... Né? Então você faz um planejamento de visita... O cliente não tem nenhum plano de visita... É... E aí eu faço um planejamento de visita... Tendo como base... Certo? Eu vou se ele desce um pouquinho mais aqui... É... A latitude e longitude... Né? Isso aqui é... Claro que é para... Quem visita de avião... Né? Certo? Latitude e longitude... É para quem visita de avião... É... É... Suplementos listas de fatura Japão... Você está habilitado isso? Não está... Certo? É... Em seguida é só... Clicar no botão gravar... Né? Que ele... Como cliquei na última opção... Ele já deu essa opção... Mas eu clicaria em gravar... Se der alguma inconsistência... Ele grava... Ou... Perdão... Se ele... Tiver tudo o que ele grava... Se der alguma inconsistência... Ele avisa... Né? Então o sistema é muito inteligente... E vamos ver o que ele vai dar aí... Provavelmente deve gravar... Né? Ok... O cliente foi gravado... Espero que você tenha aproveitado essa aula... E... Até mais... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final... E reforço aqui para você... Essa nossa oferta super especial... Com a formação completa em SAP... Ela tem vários diferenciais... Primeiro... É muito conteúdo... São 765 aulas... E acesso por 4 anos... Na verdade... Já tem até mais de 765 aulas... Porque sempre... O professor Alex está criando novas aulas... E... Publicando no ambiente do curso... Então durante esses 4 anos... As aulas que o professor Alex for criando... Você vai ter acesso também... O acesso por 4 anos é outro diferencial... A maioria dos cursos que você encontra por aí... Além de custar 10 vezes mais... O que nós cobramos aqui no site... Eles dão acesso por 3 meses... Meio ano... Um ano no máximo... Nós damos acesso por 4 anos... A todo o conteúdo... As atualizações... E... Acesso ao SAP... Para você poder praticar... Então você... Assiste o vídeo... E... Pratica no ambiente do SAP... E com isso... O aprendizado é consolidado... É garantido... E mais um diferencial... Nosso bônus... Você recebe 12 ebooks... Totalizando... 1.373 páginas de conteúdo... Em formato PDF... Que é um excelente complemento... Para você ler... E... Complementar os estudos... Em relação ao que é apresentado no curso... Para você poder ter acesso a tudo isso... Com um desconto de 62%... Eu preparei esse link aqui... Ele é exclusivo para você... Que me acompanha aqui pelo YouTube... Tá? Então acesse esse link lá... Tem todas as informações detalhadas... Lista das lições... Como fazer a inscrição... Formas de pagamento... Como parcelar... Etc... Tá bom? Acessem esse endereço... E vejam todas as informações lá... E não esqueça... De fazer a sua inscrição... No canal aqui no YouTube... Ter o botão inscrever-se... Aí o botãozinho vermelho... Ao fazer a inscrição... Você é avisado via e-mail... Sempre que... Um novo vídeo... For publicado aqui no YouTube... Se tiver dúvidas... Comentários... Críticas... Sugestões... Elogios... Usem por gentileza... O campo de comentários... Que fica aqui... Abaixo do vídeo... Me ajudem na divulgação deste conteúdo... Dessa série de vídeo-aulas gratuitas... Vocês podem compartilhar... Link do vídeo... Link da playlist... Através das redes sociais... Mandar por e-mail... Para um amigo... Comentar... Quanto mais compartilhamentos... Mais visualizações... Mais lições... Eu trago aqui para vocês... Valeu... E até a nossa próxima lição... E aí...